olá pessoal aqui é o da ribeiro hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês o brotamento dessa o porquê de goiaba que eu fiz há um tempos atrás então pessoal dá pra vocês verem que ela brotou saiu bastante brotinho já tem uns brotos grande então pessoal vim hoje para mostrar pra vocês que ela desenvolveu legal então pessoal pra vocês estão chegando agora vendo esse vídeo é o procedimento desse dessa porquê está no vídeo meu aí no canal se vocês quiserem ver o procedimento é só vocês procurarem o vídeo aí eu vou colocar eu vou colocar o eu vou colocar aqui em cima do vídeo o sugerido do vídeo do procedimento que é ao porquê então pessoal é muito obrigado como vocês podem ver ela tá bonita é isso aí valeu obrigado